Limpando os apegos de relacionamentos passados. É importante que reconciliemos o fato de que a dor de nossos relacionamentos anteriores permanecerá por algum tempo. É como uma ferida que às vezes vaza, dói e coça. Não podemos apagar o passado, podemos apenas aceitá-lo e torná-lo parte de nossa força. Portanto, não lute contra o ex, não tente esquecê-lo, não tente se livrar dele, não tente apagá-lo da sua memória. Lembre-se deles, deles um lugar na sua vida, eles estiveram lá, influenciaram as suas situações do dia a dia, deram-lhe importantes realizações e experiências de vida, e isso não é pouca coisa. Afinal, este mundo é o nosso palco, e nós mesmos os chamamos por uma razão, talvez para nos ensinarem uma lição. Não podemos negar, ou ignorar os professores, porque somos maus alunos. Vamos quebrar a ilusão, de que precisamos esquecer nossos ex para finalmente começarmos uma vida feliz. Uma pessoa forte não é aquela que conseguiu esquecer, e apagar tudo do seu passado, mas aquela que lembra, e vive em paz com cada decisão que tomou, e escolhe a felicidade e relacionamentos saudáveis todos os dias. Mais forte é a aceitação, não a rejeição. Uma vida sem altos e baixos, ou um relacionamento sem obstáculos é uma ilusão. Mesmo nos casamentos mais bem-sucedidos, existem muitos obstáculos, testes e lições. Só que existem momentos mais calorosos, mais maturidade, atenção e mais amor. E quanto mais maduros e completos nos sentirmos, mais bem-sucedidos serão nossos relacionamentos. É muito importante deixar relacionamentos destrutivos e tóxicos, e é ainda mais importante encontrar um novo foco de atenção, e direcionar nossa energia para a aceitação, não para a rejeição. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão. 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 Gratidão.